Bom, galera, eu não sei pra vocês, mas qual que é a cor, o modelo preferido do DualSense pra vocês. A gente sabe que tem bastante variação de cores desse controle aqui do Playstation 5, e também edições especiais, como Dolmy Aranha, Breath of War, Harry Potter, que é o Hogwarts Legacy, né, o Final Fantasy e muitos outros também. E tá chegando uma nova edição aqui de mais um jogo aqui que eu achei bem bacana, né. Bom, até então eu não sou muito fã das edições customizadas, né, a do Spider-Man é uma das que eu achei mais da hora, né, até o momento. Mas tem uma edição limitada aqui que é do Astro Bot, galera, o novo jogo exclusivo do Playstation 5, né, que tá vendendo agora o novo mascote do Playstation, que é praticamente na mesma cor do DualSense padrão, né, o branco. Sony revela a edição limitada do Astro, do DualSense, inspirada no Astro Bot. A edição limitada do GoldSense 5 é revelada com o novo trailer, né, que é o trailer que tá passando pra vocês aí, né, que eu sempre deixo passando agora um trailerzinho, inclusive até do jogo, né. Vamos lá, se tem um jogo novo da Playstation, tudo tem controle temático. Com certeza vai ter muitos. Imagina o controle temático do Black Panther, o combi, né, ou do Wolverine, nossa, até imagina o do Wolverine, cara. E agora com esse filme aí, o Deadpool e o Wolverine que eu assisti, meu Deus do céu, cara, até imagino o que vai ter naquele jogo lá, de referência ao filme, assim como é o jogo do Spider-Man da Sonic, e é da em Sonic, então a gente sabe que o Resident Evil tá bastante diferente, né. Vamos lá. Confirmado para o Brasil, o DualSense do Astro Bot acaba de ser revelado pela Sony em seus canais oficiais. O lançamento está marcado para 6 de setembro, mesma data de estreia do jogo. Vamos ver quanto é que vai ter esse controle aí, independente, hein. A novidade foi exibida em um trailer de gameplay mostrando o mascote da Playstation saltando por plataformas explorando as funções do dispositivo, com os olhos do personagem estampados no touchpad. E a Sony é suposta em um design onde todos os botões tem o azul claro marcante no símbolo, né, para simbolizar o jogo, né, que é bem bacana isso aí, né, agora que eu reparei mesmo aqui, é que os botões aqui, no caso, o triângulo, o quadrado, a bolinha em X, e até as direcionais, eu tô vendo, tem tipo um circulado de azul, cara, isso que eu acho bem bacana. É assim, né, os controles antigos, aqui no do Play 4, que eu tenho aqui, ó, o controle do Play 4, que é o padrão, tá bem surgindo esse controle, é colorido, ó, tá vendo? É verde, vermelho, rosa, né, rosa aqui, e azul, né, que é o X, é colorido, cara, o DualSense mesmo não tem muita essa questão, só se você quer uma edição limitada, né, ou customizar, enfim, né, mas vamos lá, é o DualSense do Atrobot é limitado, ele repete a estratégia da Sony, com certeza, o comprando pré-venda, lançamentos, nos primeiros meses aí, vai pagar um preço até em conta, depois disso, meu amigo, vai ver quanto tá o preço aí do controle aí do Spider-Man, do World of War, essas edições limitadas que a Sony lançou aí, né, o DualSense do Atrobot será uma edição limitada do controle. Essa abordagem aconteceu com os produtos inspirados em World of War, Ragnarok, Marvel e Spider-Man 2 anteriormente, né, que agora em dia tomou o da cara. Com uma belezura dessa chamada a nossa atenção, a expectativa por uma pré-venda obviamente cresce. A Playstation Brasil explicou o seguinte, a pré-venda começa em breve, em várias listas selecionados e ligados no Playstation Blog para acompanhar as novidades. O controle de Enfield, o DualSense, edição limitada do Atrobot, estará disponível em quantidade limitada e será lançado no dia 6 de setembro, junto com o jogo Atrobot. Pretende adquirir, então vai estar aqui as propagandas aqui do site também, assim como eu também vou estar divulgando pra vocês, se vocês quiserem comprar e tudo mais, vou estar divulgando assim que sair a pré-venda. Então por isso que eu vou deixar aqui sempre na comunidade, até os links de grupos também pra vocês comprar o controle, caso vocês tiverem interesse em adquirir esse controle aqui, que eu sinceramente achei muito bonito esse controle aqui. Pelo que eu estou vendo aqui no vídeo, eu achei muito bonito, mas borda dele aqui azulada, achei muito bonito mesmo. Enfim, essa é a minha opinião, o que eu achei do controle. Quero saber as suas, comenta aqui embaixo, quero saber o que vocês acharam do novo DualSense temático de um jogo da Playstation. Galera, vou ficando por aqui, muito obrigado a todos, tamo junto, até o próximo vídeo.